Bom dia! O som de obras e britadeiras aqui de São Paulo, né? O pessoal começa cedo as obras aqui, hein? Agora são 9 horas da manhã, preparei meu cafezinho da manhã aqui e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí um pouquinho do meu dia e hoje finalmente eu vou mostrar como que eu arrumo o meu cabelo. Vocês estão vendo aqui que eu comecei esse vídeo, né? Sem maquiagem, sem nada, acabei de acordar, tomei um banho, meu cabelo tá molhado, eu vou tomar meu café da manhã e aí finalmente eu vou revelar aí pra vocês, vocês estão me pedindo há muito tempo como que eu faço o meu cabelo, então vou mostrar pra vocês um pouquinho aí da minha rotina, de cuidado com o cabelo, com a pele e um pouquinho do meu dia aí também, vocês vão acompanhar tudo isso hoje junto comigo. Se você gosta de vlog já deixa o like e se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Agora bora lá que a minha tapioca tá esfriando, fiz uma tapioca com dois ovos e tô tomando um cafezinho preto puro aqui que eu acabei de passar, ó, tá quentinho, saindo fumaça. Alguns momentos depois... Bom, terminei meu café da manhã, até desci ali na academia do prédio fazer um aeróbico, por isso que eu tô com roupa de ginástica e nesse meio tempo eu tinha lavado o meu cabelo, só que ele já secou, por isso eu dei uma umedecida nele e agora eu vou mostrar, vou contar pra vocês tudo que eu tô fazendo no meu cabelo, que vocês andam me perguntando muito, tanto aqui no YouTube, nos comentários, quanto lá no Instagram e eu vou mostrar pra vocês como que eu tô finalizando o meu cabelo. E muita gente tem perguntado se eu desisti da transição capilar, porque eu não tô usando mais o meu cabelo cacheado. Eu não desisti da transição, como o próprio nome diz, ele é um período de transição, então eu já passei da fase da transição capilar, agora o meu cabelo ele tá todo natural. Todo natural, eu sou bonita pra caramba! Não tem mais progressiva no meu cabelo, a única coisa que eu passo agora pra cobrir os fiozinhos brancos no meu cabelo é um tonalizante, sem amônia, sem química, tipo, o mais leve possível, só pra cobrir um pouquinho dos brancos que eu tenho já, né, já tenho um pouquinho de cabelo branco. O José também, inclusive ele usa o mesmo tonalizante que eu, castanho claro, dá pros nossos dois cabelos, né amor? Mentira, meu cabelo é natural. José também tava cheio de cabelo branco, então a gente pinta o cabelo juntos agora, uma coisa, um programinha de casal. Então essa aqui, ó, é a textura do meu cabelo natural, sem progressiva, sem nada. Vocês podem notar que ele era bem mais volumoso antes, e por quê? Porque primeiro, ele era mais curto, então quanto mais curto o cabelo, mais volumoso ele tende a ficar, e conforme ele foi crescendo, ele foi baixando um pouquinho do volume. E outra coisa também é que eu pintava muito meu cabelo, usava muito química, e isso também faz com que o cabelo fique mais ressecado, e consequentemente ele fique mais armado, né? Então agora que eu parei de pintar meu cabelo com tintas mais fortes, que eu parei de fazer progressiva, agora que meu cabelo tá o mais natural possível que ele pode ser, ele já tá com um aspecto mais hidratado, e também um pouquinho mais baixo, ele não tá mais tão volumoso. Mas vocês podem ver que ele ainda tem aquele aspecto de ondulado. Era o cabelo bandido, né? Se não tá preso, tá armado. Exatamente! E aí, ó, agora que ele tá assim, eu lavo meu cabelo normal com shampoo e condicionador mesmo, que vocês veem aí eu comprar no supermercado, e aí o que que eu faço no meu cabelo? É, abaixa aí, já tá dando spoiler. É, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, essa escova aqui, que ela é uma escova que seca e modela o cabelo. Mas Ana, essa escova aí é muito cara. Não, não é cara não, gente. Eu comprei, eu paguei 20 dólares no Paraguai nessa escova. Sem dúvida. É, tem de várias marcas, você encontra também na internet, vários modelos. Eu acho que o modelo e a marca da escova não influencia muito nisso. E eu tenho essa aqui, foi baratinho, e é isso aqui que transformou o meu cabelo. Ó, ela seca e escova. Então deixa eu mostrar pra vocês como que ela funciona agora ligada aqui na tomada. E isso aqui facilitou muito o meu dia a dia, porque ao invés de eu ter o secador que eu tenho, né, no caso, Mas de ter que secar ele com a escova e ficar fazendo assim, que cansa bastante o braço de toda mulher. Deve saber disso, né, que homem também que seca o cabelo, que cansa o braço, quem tem cabelo muito comprido. Então essa aqui ajuda, porque ela escova, seca o cabelo e ainda modela. Essa aqui, ela serve até como babyliss, gente, porque eu vou mostrar pra vocês. Depois de secar o cabelo, dá pra deixar, tipo, uma escova enrolada e o cabelo fica super bonito e enrolado. Então tem várias formas, né, de finalizar o cabelo. Se eu quisesse, eu poderia passar um creme pra ativar os cachos e deixar o cabelo mais enrolado. Mas eu me sinto bem dessa forma com o cabelo escovado. Eu acho que eu fico mais bonita desse jeito, então é uma opção minha de não deixar o cabelo com o cacho modeladinho, tá? Eu prefiro ele escovado dessa forma aqui, mas sei que aí a opção de... Se você quiser deixar seu cabelo todo enrolado, também é lindo. Mas eu prefiro desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui liga e daí sai a quantidade de ar que você quer usar pra fazer a sua escova, ó. Um. E aqui mais forte. E ela gira pros dois lados, né? É, ó. Gira pro lado de cá. E pro lado de lá. Bom, agora essa escova aqui vai fazer um pouquinho de barulho, mas eu quero mostrar pra vocês como que eu faço. Então, eu vou fazer essa parte aqui um pouquinho mais acelerada, só pra vocês acompanharem aí como que é o processo. Primeiro eu divido o meu cabelo e prendo com uma piranha. E aí, eu vou fazendo da camada de baixo do cabelo e vou subindo aqui até chegar na franja. Vou ligar aqui a escova. E aí eu tenho que ficar apertando aqui, ó, no botão que eu quero a direção pra ela ir escovando o cabelo. Ó, vocês vão ver. Aqui já deu uma leve modelada no cabelo, ó, as pontinhas aqui já estão giradas. Mas uma coisa que eu gosto de fazer que dá muito acabamento depois que você seca o cabelo, é vir com a escova, assim, mais reta. E aí, ela vai puxar o cabelo e vai começar a enrolar ao mesmo tempo. Vocês vão ver aqui, ó. E eu sempre pego pros dois lados. Eu pego aqui por cima e por baixo também, pra ela alisar e secar o máximo possível. Aí agora, ó, eu vou fazer isso aqui, vai dar bastante acabamento. De qualquer jeito, solto, preso, molhado, cheiroso, brilhante e macio. Cabelo meu, tão belo, tão poderoso, retrato fiel. Ó, como vocês podem ver, ele fica o cabelo enroladinho, ó. Você pode deixar ele um pouquinho assim, até sair o calor do cabelo e depois soltar. Ou já dá pra soltar com a mão, ó. E ele vai formando os caixinhos. Olha como fica modelado o cabelo. Já forma os caixinhos e fica até mais brilhoso o cabelo, fica soltinho também. Eu gosto bastante de finalizar assim. Primeiro eu seco, alisando, e depois eu venho com a escova em pé pra fazer os rolinhos de como se fosse um babyliss, ó. Fica super bonito. Bom, vou continuar fazendo aqui no resto do cabelo. Parece que foi no salão. Então, depois que eu comprei essa escova, eu nunca mais fui no salão pra fazer escova no meu cabelo. Agora eu só faço em casa. Se for sair à noite, tiver algum evento, alguma coisa pra ir, eu uso a escova. Eu não faço isso aqui no meu cabelo todo dia, porque eu sei que o calor pode danificar meu cabelo. E ele tá bem bonito, bem hidratado, então eu não quero danificar ele. Eu faço uma vez por semana, no máximo duas vezes por semana essa escova. No resto dos dias eu deixo meu cabelo natural ali, do jeito que vocês viram, com aquela textura ondulada mesmo. Mas quando eu quero gravar ou fazer alguma coisa que eu quero ficar mais bonitinha, eu uso essa escova aqui. E olha só o resultado que deixa no meu cabelo. O cabelo fica... Mostrei as pontas. Ó, o cabelo fica super brilhoso. Fica brilhoso mesmo. E as pontas ficam bem modeladinhas. E parece tipo uma escova modelada feita em casa. E o detalhe, eu usei oito minutos. Foi o tempo que eu utilizei. Essa foi no Lapse aí que vocês viram? Oito minutos. Oito minutos. Eu perguntei pro José quanto tempo levou, ele tava ali cuidando do tempo. Então, foi super rapidinho. Tipo, oito minutos você tem um cabelo de salão em casa. Detalhe, né? É bom sempre esperar secar um pouquinho o cabelo antes de começar a fazer a escova. Pra não ter que ficar ali muito tempo secando o cabelo. Então, deixa secar um pouquinho natural. A hora que ele tiver levemente úmido, você faz a escova. Que daí você vai conseguir fazer rapidinho. E também não vai ficar muito tempo ali com o secador tentando secar o cabelo que tá muito molhado. Então, ó gente, ficou assim o resultado. Só dá um pouquinho de calor fazer, né? Mas normal secar o cabelo também. Fica com calor. A franjinha aqui que vocês estão vendo eu cortei em casa. Então, realmente faz muito tempo que eu não vou no salão. A última vez que eu fui no salão pra cortar o meu cabelo, cortou demais. Eu fiquei um pouquinho traumatizada. Sabe quando você vai no salão e pede pra ele cortar um, dois dedinhos e daí, tipo... Ficou horroroso. Ficou muito feio. Mas eu fui muito clara quanto ao comprimento. Nossa, sério. Meu cabelo tava bem comprido e ele deixou aqui. Então, depois disso eu não fui mais. Tô cortando minha franja em casa mesmo. E o resto do cabelo eu faço a escova aí quando eu quero me arrumar mais. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do resultado? Esse é o segredo agora do meu cabelo, tá? Quando vocês veem o meu cabelo bonito, perguntam... Ana, o que você tá fazendo no seu cabelo? É a escova que eu tô usando pra deixar ele bonitão e modelado, assim. Gostou, amor? Gostei, adorei. E é o preço de uma escova, né? É. Essa escova aqui é o preço de uma escova no salão. E eu posso usar quantas vezes eu quiser. Então, curti. Acho que você tá pronta pra ir tomar sol. Aproveitar os dias de sol aqui em Londres. Que são poucos. A Londres brasileira. Agora eu vou prender o meu cabelo. Por quê? Eu nem ia secar esse meu cabelo aqui hoje. Nem ia fazer isso aqui. Mas como vocês estão me pedindo bastante, eu resolvi gravar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Mas agora a gente vai descer lá na piscina. Tomar um solzinho. Aproveitar. A gente anda ficando muito aqui nesse apartamento. E por questões de saúde mesmo. Que a nossa vitamina D, né amor? Uhum. Vitamina D tava um pouco baixa. Então, a gente tem que sair tomar um solzinho. Porque a gente nem tá saindo muito de dia aqui em São Paulo pra evitar o trânsito. Então, a gente precisa ir por questões médicas e tomar um solzinho. E vamos aproveitar lá a piscina do prédio. Bom, a gente veio aqui na piscina. O sol tá escondido atrás de uma nuvem. Mas daqui a pouquinho ele aparece. Por isso eu vou passar... É, ele fica indo e voltando. É, ele fica indo e voltando. Aqui é difícil ter um céuzão assim de brigadeiro. Aquele que não tem nuvem nenhuma, né? Mas a gente vem aqui e toma sol mesmo assim. Porque, né? O mormaço ele também queima. Por isso eu vou passar, ó, protetor solar. Esse protetor solar aqui é facial da Salve, gente. E ele é um FPS 60. Ele protege contra UVA e UVB. Ele é bem legal. Ele tem carnosina e vitamina E. Então, ele tem ação antioxidante. Além de proteger aí contra o sol. Eu gosto muito da textura desse protetor solar facial. Porque ele é bem líquido. Você vê que quando passa na mão ele escorre. E ele é muito fácil de aplicar. Além disso, ele não tem aquele cheiro, sabe, característico de protetor solar que incomoda pra usar no dia a dia. Eu gosto muito dele também pra usar assim na piscina e pra passar antes da maquiagem. Esse aqui é a última coisa que você tem que passar depois de fazer o seu skincare e antes de você passar a sua maquiagem. Agora o solzão veio com força, hein? Eu gosto muito da textura dele. Você tem que passar ele no seu rosto e também na orelha, no pescoço. Às vezes a gente acaba esquecendo, né, desses lugares e aí acaba queimando. Principalmente quem não tem o cabelo muito comprido. Se não passa aqui na orelha, acaba queimando bastante. Ó, e como vocês podem ver, ele não deixa aquele residual branco na pele de protetor solar. A pele fica super macia, bem protegida. Não fica aquela textura pegajosa. Vou fechar aqui. Vou também passar o protetor solar corporal. Esse aqui é fator de proteção 50. Ele também protege contra UVA e UVB. E ele tem manteiga de karité e óleo de semente de uva. Isso faz com que ele seja, além de protetor solar, um hidratante. Deixa eu ver a textura dele, que eu vou passar daqui a pouco também. Ó. Olha. Esse aqui ele já é mais grossinho do que o protetor solar facial. Mas ele também espalha muito bem. Ele tem uma textura muito gostosa. Não fica pegajoso na pele. E também não tem aquele cheiro forte de protetor solar. E ó, ideal gente, passar no corpo inteiro, né? Principalmente se você tá sem roupa de biquíni aí na praia, tem que passar no corpo inteiro. Se você tiver de roupa, passa só naquelas partes onde não tá protegido. Tipo, um lugar que é muito importante passar protetor solar, que muita gente esquece, é passar na mão. Porque a nossa mão também envelhece. Então ó, sempre passar protetor solar na mão. Passar bastante protetor solar no colo também, pra não ficar com o colo envelhecido. Isso aqui ajuda bastante a evitar o envelhecimento precoce. E pra quem é fã do canal, tem desconto na Salve ou não tem? Tem desconto sim, ó. Esse kit aqui, que é o de proteção dupla no site da Salve, tá com R$20,00 de desconto. E frete grátis, e é só agora nesse mês de novembro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá aproveitar essa promoção. Porque vale muito a pena, agora eu sei que muita gente vai entrar de férias, tem muitas festas, final de ano. Bastante gente vai pra praia. E pra você usar no seu dia a dia também vale muito a pena. Então aproveita já pra garantir seu estoque de protetor solar com desconto no site da Salve, comprando a proteção dupla. Que é o protetor solar facial fator 60 e o protetor solar facial fator 50. pra você usar no seu rosto e no seu corpo. O link vai tá aqui embaixo e o desconto vai tá lá no site. Tomei um salzinho, agora eu voltei aqui pra casa e vou fazer meu almoço. E o José tinha feito uma carne moída, que tá aqui, ó. Caprichei, hein? É, ele fez uma carne moída cebolada e ele comeu assim porque, né, vocês sabem, ele tá de dieta. Mas, como eu não estou de dieta, eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada. Vou transformar a carne moída que ele fez em nachos. E vou fazer minhas próprias tortilhas, porque não tinha Doritos no mercado, então eu comprei esse aqui que é o Rapidez. Que não tem Doritos caça com Rapidez. É, e daí eu vou fazer as minhas próprias tortilhas, eu vou pegar uma faca e vou cortar em formatos triangulares. Mas eu acho que eu vou fazer assim, ó. É, é só cortar em 8. Aqui. É. Não, eu fiz assim, ó. Aqui. E essas tortilhas ficam fit, né? É uma versão fit dos nachos. É, que Doritos tem bastante gordura. E esse aqui não tem. Olha que legal. Olha que bacana! E aí eu vou pegar esses aqui, vou cortar mais, mas eu vou colocar esses aqui ali na airfryer. Da Nell. Tá fazendo esse barulhinho aí, já tá ligada, pré-aquecendo. E eu vou colocar aqui as tortilhas. E essa receita, eu ouvi falar que vai virar um Heels lá no seu Instagram, né amor? Heels e Mares. Heels e TikTok. Então segue o José lá, que ele tá fazendo várias receitas fit. E ele que me deu essa ideia, ele falou, ó, se não tiver chips, compra o Rapidez, que vai dar pra fazer igual e vai ficar bem fit. Então, também quero ser fit, né? Ter um marido marom, eu tenho que ficar fit também. Nossa, você acabou de falar que não tá a dieta e ia fazer uma coisa mais incrementada. Comprou até queijo ali. É. Comprou até queijo. É um fit não tão fit, né? Vamos dizer assim, eu também não sou de fé. Vou abrir um extrato de tomate pra fazer o molho da nossa carne moída, que já tá ali temperada e fritinha na panela. José facilitou minha vida já, tá meio caminho andado. Já que é nacho, tem que ser apimentado. Qual sabor de pimenta você quer? Tem a de alho. Pega uma aí, acho que de alho vai que tá bom. Essa aqui é de alho. Pimenta de alho, famoso pimentaralho. Pimentalho. Pimentalho. Acho que tá bom, né? Tá bom, é forte. Dá um salzinho ali pra mim, amor. Nossa, quanto tempo que eu não como nacho isso. Coloquei aqui, ó, o molho pronto. Ficou bem gostoso esse molho. Agora eu vou jogar queijo por cima. Eu vou colocar só quatro fatias. Queijo do Jacã. Esse aqui é o queijo prato. É um dos meus queijos preferidos, né? Depois do gorgonzola, que vocês já sabem. Queijo prato e colocando na tigela. Enfim, a hipocrisia. Né? Eu se fosse você colocar uns 30 segundos micro-ondas. Pra derreter o queijo, né? Boa ideia. Ficou bonito esse meu almoço, hein? Ficou. Não vou comer toda essa carne, porque é muito, mas... Olha como ficou os meus nachos caseiros. Ó, a crocância. Crocante. Vamos ver se ficou gostoso? Vou pegar aqui, ó. Eu só acho que ele não ficou resistente o suficiente pra pegar, né? Mas eu, de qualquer forma, eu pego com a colher mesmo. Não é, é um Doritos, né? Não. Não ficou tão crocante. Acho que até poderia ter ficado mais crocante se eu tivesse deixado dourar mais. Mas ficou bem gostoso. Olha aqui. Esse aqui dá até pra pegar afundando. Olha esse queijinho derretido. Uau. Gostou, né? Viu? Esse aqui ficou mais crocante. Eu acho que o ponto é deixar bem douradinho, ó. Que nem esse aqui. Mas ficou muito bom. Ficou aí a ideia, né? Ficou bem bom mesmo. Fica a ideia aí pra quem não pode comer salgadinho. Acho que dá dor no estômago. Isso aqui é uma opção bem legal. Gostei. Se a pessoa não pode ir com salgadinho, com a carne moída, queijo e pimenta, não sei se ela vai se dar muito bem. Mas fica a ideia aí, né? Ficou bom. Eu gostei. E ficou apimentado na medida certa. Nossa, perfeito, amor. Parabéns pra você. É, parabéns pra você pela ideia. Que pena que você não pode comer. Em seguida, vou adicionar 100 gramas de frango desfiado e picado. Desfiado e cozido e desfiado. Em seguida, vou adicionar 100 gramas de frango desfiado e cozido e desfiado. E em seguida, vou adicionar 100 gramas de frango cozido e desfiado. Bom, o José voltou da academia e tá fazendo um Reels, um TikTok. Isso aí vira tudo, né amor? Vira tudo. Reels, TikTok, shorts pro YouTube. É, é, é. O que você tá fazendo aí? Aqui, eu nem sei o nome disso aqui. Podia ser uma batata rosti, né? Putz, mas não é uma batata rosti. Eu não sei o que que é. É queijo, batata, frango e ovo. Nossa, é um PF. É um PF. Um PF Fitness. Ó que legal, gente. O setup aqui do José é esse aqui. Top, né? Ele grava pro celular e aqui, ó, de pertinho a câmera. E aí mescla os dois pra fazer as receitas dele. E aí ele tem que gravar à noite, porque tá fazendo muito barulho aqui por causa das obras que vocês viram aí no início do vídeo. E aí à noite o pessoal não trabalha, né? Daí a gente coloca a iluminação aqui pra ele gravar os TikToks dele sem camisa. Sigam ele lá. Pegou o potinho? Peguei. Depois eu quero experimentar essa receita aí. Vai sobrar pra mim? É, eu sei que vai comer. Porque eu não fui do vídeo. Não pode comer, né? Tá de dieta. Não. E vai ficar bom? Vai. Top. Ansiosa pra experimentar. Deu play ali? Agora sim. Foi? Aham. Aqui tá gravando. E aqui tá gravando. Vai lá. E agora em uma vasilha eu vou quebrar três ovos de galinha caipira. Caipira? É uma galinha envergonhada. Oxi. Pega essa receitinha aí, toda pra você, amor. Isso aqui, sabe o que ficou parecendo, amor? Uma chipa. Ficou, né? Ficou. Ficou com a aparência de chipa. Ó, crostinho de queijo em cima, ovinho, batata, frango. Legal, hein? Gostei. Vamos ver se tá gostoso. Essa que vai semejando hoje. Você tá muito quente? Quentinho. Acabou de sair do forno. Hum. Ficou bom, né? Nossa. Essa crostinha ficou muito boa. Acho que deu todo o tchan do... Tchan. Desse omelete... Super omelete. Super omelete gourmet. Gostei, amor. Parabéns. Chegando o dia. Dia seguinte, acabei esquecendo de finalizar o vlog ontem. Ontem eu comi aquela comidinha lá que o José fez, o Rios. E aí a gente deitou aqui pra assistir um filminho e depois foi dormir. Então eu acabei nem mostrando pra vocês que não tinha nada de interessante. É o que a gente faz basicamente toda noite aqui em São Paulo, na nossa casinha nova. Até por isso que a gente tem aí uma TV bem legal, porque a gente assiste muito filme, muita série. Estamos maratonando. Inclusive precisamos de sugestões aí de séries boas pra maratonar, porque a gente ficou um bom tempo sem assistir série. E agora a gente pegou gosto por série de novo, então a gente tá assistindo várias. Deixa aqui nos comentários uma série que você gostou nos últimos tempos, que você acha que vale a pena a gente assistir. E eu tô toda produzida assim, ó, porque a gente vai gravar um vídeo muito legal lá na Liberdade. A gente vai comer bastante lá, vamos gravar várias comidas típicas da culinária asiática. E vamos dar esse rolê aí pelo bairro da Liberdade, vai ser bem legal. Então aguardem aí que vai sair em breve esse vídeo aqui no canal. E se inscreve aqui pra você não perder os próximos vídeos. Deixa o like se você gostou aí desse vlog. Hoje eu já tive que lavar meu cabelo, porque eu tive aula de natação, então molhou meu cabelo. Então já saiu a escova, eu tive que lavar. Secou naturalmente, ó, gente. Sem a escova ele fica assim, ó. Tá vendo como ele fica bem ondulado? Aqui em cima eu só passei um gelzinho pra tirar o frizz, uma pomadinha. Mas meu cabelo fica assim, ó, sem a escova também. Então, pra vocês verem os dois jeitos dele finalizado, né? Natural e com a escova. Espero que vocês tenham gostado aí. Vocês viram que não é nenhum produto capilar que eu uso de shampoo, condicionador. O meu segredo mesmo, meu cabelo mudou bastante depois que eu comprei essa escova e comecei a finalizar e fazer escova em casa. Então esse é o meu segredinho aí pra quem tava pedindo há bastante tempo pra eu falar o que eu tava fazendo de diferente no meu cabelo. É isso, tá? Ah, e eu queria falar pra vocês que é qualquer escova rotativa, não é nenhuma marca específica. Essa aqui que eu comprei é super baratinha, como eu falei pra vocês. 20 dólares no Paraguai, mas eu acredito que tem de outras marcas também que traz o mesmo resultado pro cabelo. Então o segredo tá aí. A escova rotativa, que inclusive me faz lembrar de um vídeo muito antigo que eu gravei aqui no canal, testando uma escova rotativa que eu comprei há muitos anos atrás. Esse vídeo, inclusive, teve bastante visualização aqui no canal, então é legal relembrar aí dos primórdios do canal. Quem assistiu esse vídeo? Eu duvido que tenha alguém que me acompanha desde aquela época, porque naquela época eu tinha 2 mil inscritos. Quando eu lancei o vídeo da escova rotativa. Se você tá aqui desde aquela época, meus parabéns. Você é um guerreiro aí que participou de todas as fases do canal. Então é isso aí, relembrando aí os vídeos antigos, testando a escova rotativa. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, gente, do kit de proteção da Salve. A proteção dupla vai tá aqui na descrição. Tá com 20 reais de desconto e tá com frete grátis. Então aproveitem aí pra garantir seu estoque de protetor solar, tá bom? Um beijão, tchau! Tchau!